Olha essa informação que eu tenho agora, um idoso morreu após ser atropelado por um motociclista no cruzamento das avenidas Salgado Filho com Amintas Barros. Eu já vou direto agora pra essa reportagem aqui na tela da maior audiência da TV Ponta Negra. Vem pra cá, Pedro Sotério, vem pra cá, Fabiano, na tela da audiência. Vamos ver, solta, Manu. Tem uma manhã de trânsito lento em uma das principais vias da cidade do Natal. Um acidente envolvendo uma motocicleta e um pedestre. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã desta quinta-feira, nos cruzamentos da avenida Salgado Filho com Amintas Barros. Chegamos ao local, verificamos, constatamos o óculos, que se encontrava o SAMU. E trata-se de um senhor, aparentemente 60 anos de idade, ainda aguardando a perícia ao local. Segundo informações coletadas no local, o semáforo estava aberto para o motociclista. E o cidadão, o pedestre, tentou atravessar a faixa de pedestre com o sinal aberto para o motociclista. A vítima foi atingida por essa motocicleta quando estava atravessando a faixa de pedestre. O condutor, muito abalado, não quis gravar a entrevista. O passageiro que vinha na garupa topou conversar com nossa equipe sem se identificar. A gente estava indo para o trabalho e tal, nisso, estava todo mundo esperando o sinal fechar para poder passar na faixa de pedestre. O senhor, né, ouviu a fatalidade aí, ele passou de cabeça baixa e, tipo, a gente não teve nem reação de nada. Foi muito rápido, né? Realmente foi muito rápido e, tipo, a gente freou, teve assim o tranca da moto, só que a pancada, quando pegou nele, foi mais quando ele bateu a cabeça no chão. Quando ele bateu a cabeça no chão, ele já foi se esvaiando em sangue pelo nariz e pela boca. Nisso, a gente já botou a moto de lado e foi sinalizar para que não houvesse mais tragédia. A polícia vai investigar as circunstâncias do acidente para determinar se houve alguma infração por parte do motociclista. Peritos foram chamados para analisar o local e coletar testemunhos que possam ajudar a esclarecer o ocorrido. É verdade. Daqui a pouco, então, a gente tem mais informações sobre esse acidente, esse ato, pelo menos, que aconteceu na BEG. Aí a imagem na tela para você do local. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no programa Patrulha da Cidade. Eu vou voltar agora, já que a gente está falando desse assunto de morte, lamentavelmente, voltar a falar com o nosso repórter Anderson Lopes, que está, portanto, do ITEP. Ele vai falar sobre a liberação do corpo do idoso que foi atropelado hoje pela manhã. Essa é a imagem aqui da vítima, né? Eu vou conversar agora com o repórter Anderson Lopes. Ô Anderson, meu amigo, você já tem a identificação dessa vítima aí? Já dá para adiantar aqui para os nossos telespectadores? Olha, Maurício César, aqui de volta falando de frente ao ITEP. Nossa equipe de reportagem chegou aqui por volta das 10h30 da manhã. Tenho, sim, a informação, né, a identidade desse idoso de 85 anos que acabou falecendo hoje na manhã desta quinta-feira, né? Ele é identificado como o Rui Bonifácio de Oliveira de 85 anos, Mário César. Esse acidente envolvendo o pedestre, né, que era, no caso, o Rui, em uma motocicleta na manhã de hoje por volta das 7h da manhã, ali nos cruzamentos da avenida Salgado Filho com a Amintas Barros. A gente chegou aqui e o que chama atenção é que nenhum familiar chegou até o momento. Quando a nossa equipe de reportagem foi lá conversar com o pessoal da recepção, o que é que eles nos passaram, o que é que eles nos informaram? Que o único número que tinha na identidade dele, né, que fica ali no cadastro, era o número do próprio Rui, o Rui Bonifácio, no caso, a vítima. Quando os agentes entraram em contato, quem atendeu foi justamente o delegado que estava acompanhando o caso. O que se deduz é que os familiares ainda não foram informados sobre o ocorrido. E a gente volta a falar aqui, justamente, né, pra mostrar a foto novamente, o do Rui, né, esse idoso de 85 anos, o Rui Bonifácio de Oliveira, de 85 anos, né, que acabou se envolvendo nesse acidente na manhã desta quinta-feira. A gente continua aqui em frente ao ITEP, né, esperando que algum familiar venha pra fazer, né, aquele trabalho de reconhecimento do corpo da vítima, Mário César. Essas são as informações, a nossa equipe vai continuar por aqui, tá? E qualquer novidade, eu volto e entre em contato com você, Mário. Ok, Anderson Lopes, você tem prioridade pra entrar exatamente direto aí do ITEP, do bairro da Ribeira, com a atualização, portanto, desse fato lamentável que aconteceu na manhã de hoje, o atropelamento desse idoso, meus amigos telespectadores. Aqui, portanto, é esse aqui, ó, é esse o idoso, né?